E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI Resolve. As agências da CE receberam novas caminhonetes para execução de serviços de emergência e manutenção de energia elétrica. A entrega foi realizada em Camacuã nesta terça-feira, 21 de março. Segundo a agência da CE, as cidades de Encruzilhada do Sul, Dom Feliciano, Camacuã, São Lourenço do Sul e TAPES receberam as novas caminhonetes. Esses veículos integrarão o primeiro lote de um projeto de renovação da frota da companhia, que inclui o reforço e a substituição de carros para todas as regionais da empresa. Segundo o gerente da sede Camacuã, Cássio Martins Bon, os veículos darão maior agilidade ao atendimento em campo, com melhorias diretas para os clientes da região centro-sul.